Agora, eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura das faces. Face vestibular, face lingual, face mesial e face distal. Dividido em duas porções distintas, coroa e raiz. O limite entre as duas porções chama-se linha do colo e cada lado do dente é chamado de face. Face livres são as faces que não mantêm contato com outros dentes da mesma arcada. São as faces vestibular e a face lingual. A face vestibular, voltada para o lábio e bochecha. E a face lingual ou palatina, voltada para a língua ou pálato. Faces proximais, são as que mantêm contato com os dentes vizinhos. Face mesial, está voltada para a linha média. Distal, está voltada para o arco, distante da linha média. Borda incisal, é o encontro da face vestibular com a face lingual dos dentes anteriores. É a área de corte. Singulum, é uma saliência acentuada de esmalte na face lingual dos dentes anteriores. Localiza-se próximo ao colo. O síngulo pode apresentar-se sulcado, dividido em duas ou uma ou mais saliências. Cúspide, saliência piramidal de volume variável, que se situa nas faces oclusais dos dentes pré-molares e molares. Os caninos já são considerados como unicuspidados. Tubérculo, é uma elevação arredondada que se encontra às vezes em algumas faces dentárias. É um acúmulo maior de esmalte. O mais conhecido é o tubérculo de carabelle. Aparece na mesiolingual do primeiro molar superior. A meia, espaço triangular, de base vestibular ou lingual, situado entre as faces de contato de dois dentes da mesma arcada. Diastema, é uma área extra entre dois ou mais dentes, ou a ausência de contato entre dentes consecutivos. Pode ocorrer em qualquer lugar da arcada inferior e superior. Ocorre principalmente entre os incisivos centrais. As principais faces de um dente que nós precisamos conhecer. Face vestibular. É a face de frente para os lábios, para a bochecha. Face lingual. É a face voltada para a língua dos dentes inferiores. Face palatal. É a face voltada para o pálato dos dentes superiores. Face mesial. Próxima da linha média do arco dentário. Face distal. É a face mais afastada da linha média do arco dental. Face incisal. É a superfície cortante dos dentes anteriores. Face oclusal. É a face cortante dos dentes posteriores. A abreviatura é sempre a primeira letra da face. V, vestibular. L, lingual. D, listal. E M, mesial. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu contato está na descrição do vídeo. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Renato. Obrigado.